Gente, ó, um carro é furtado em frente a uma residência durante a madrugada. Quem traz informações pra gente é o G.A. Martins. É, compareceu a delegacia na manhã de hoje, a vítima, um homem de 20 anos, relatando que comprou o veículo, um Volkswagen Gol, ano 94, 95, de cor branca, o qual ainda está em nome do antigo proprietário, que compareceu também à delegacia. Acrescenta ainda a vítima que estacionou o seu veículo por volta da meia-noite de ontem em frente à residência localizada aqui no bairro de Lourdes. Quando acordou pela manhã de hoje, por volta das seis e meia, o veículo não estava mais no local, constatando que seu carro foi furtado. Sendo assim, procurou a delegacia pra registrar a ocorrência. Ei, vai dar dor de cabeça agora, né? Tomara que consiga localizar, afinal de contas a gente sabe quanto que sofre o pobre trabalhador pra conquistar alguma coisa, conseguir comprar um carrinho, enfim. Às vezes, por mais simples que seja, dá um trabalho lascado, né? Dá um prejuízo danado, então, muitas vezes nem seguro tem, não tem nada, né? Porque às vezes, dependendo do carro, fica mais caro o seguro do que eu comprar o carro, né? Mas a gente torce aí pra quem consiga localizar. Agora é o seguinte, o motociclista foi preso por embriaguez depois de se envolver em um acidente, hein? Vamos ver? Boa, eu. A polícia militar foi acionada a comparecer ao bairro De Lourdes para atender uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima. No local, após relatos dos condutores, foi constatado que pela rua Manuel Salustiano da Rocha, trafegava a motocicleta Honda 150 Titan, conduzida pelo homem de 20 anos, que em dado momento, o mesmo veio a se chocar contra o veículo Volkswagen Gol, que encontrava-se devidamente estacionado na mesma via. No acidente, resultou danos materiais em ambos os veículos e duas vítimas, o homem de 20 anos, condutor da motocicleta, e o passageiro, os quais foram socorridos pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado até ao pronto-socorro da Santa Casa. Durante o atendimento da ocorrência, os policiais constataram que o condutor da motocicleta, o homem de 20 anos, aparentava estar sob efeito de álcool, sendo o mesmo convidado a realizar o teste do bafômetro, aceitando com o resultado de 0,90 miligramas de álcool por litro de ar expelidos pelos pulmões. Foram tomadas as medidas administrativas referentes ao trânsito e após o atendimento médico, o homem de 20 anos foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências. Bem, por hoje é só, de Paranaíba, Jean Martins.